O rádio Sergipano está de luto, sepultado esta manhã no cemitério da Cruz Vermelha em Aracaju, o corpo do grande radialista Macedo Filho. Ele ajudou a escrever a história do rádio jornalismo Sergipano, atuando em várias emissoras pelo Brasil, a exemplo da rádio Atalaia M, que integra o sistema Atalaia de Comunicação. Uma despedida muito tranquila e repleta de amigos. Oscar Macedo de Souza Filho deixa muitos admiradores. Um companheiro leal, um amigo mesmo, como eu acho que não existe mais. Ele vai embora, mas deixa muita saudade. O exemplo de perseverança e de reverência. Macedo Filho, como é conhecido, atuou por mais de 60 anos na comunicação Sergipana. Também teve uma passagem marcante na rádio Atalaia. Lá apresentou o programa Acontece. Foi percursor do jornalismo radiofônico matinal Sergipano. Na família, gratidão pela convivência com uma pessoa tão estimada. Era uma pessoa muito autêntica, né? Ele tinha, assim, opiniões próprias, ele era muito incisivo. Mas para aqueles que tinham mais proximidade com ele, que o conheciam mais intimamente, tinha um coração grande também. Era um... gostava de ajudar as pessoas, era solidário com todo mundo. Essa é a grande imagem que a gente tem. Na política, um conselheiro, sempre presente na Assembleia Legislativa de Sergipe, conquistava as pessoas com muitas orientações. Foi um grande amigo, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa. Foi uma pessoa, com conhecimento dele, do jornalismo, de rádio e televisão, sempre me orientava. Então, isso me chamou a atenção de ver uma pessoa como ele, se preocupar com um deputado que estava chegando naquele momento, para que a gente pudesse fazer as coisas melhor. Aos 79 anos, Macedo Filho fazia hemodiálise. Pelas complicações do tratamento, foi internado já no início deste ano. Ele lutou muito pela vida, mas a saúde já debilitada não resistiu. Para a família, é um guerreiro, que deixa muita saudade. Maria Iara é apenas uma dos cinco filhos de Macedo. A viúva, Andréa Macedo, ainda emocionada, recebe os cumprimentos dos parentes e amigos. Na história do jornalismo sergipano, uma referência. Como cidadão, um homem que reconhece o valor da família. Ele tinha ensinamentos da vida, de uma vida bonita, de uma vida a ser vivida, de uma vida não material, inclusive, né? A gente nunca teve muito dinheiro, mas ele sempre disse que não era o dinheiro que importava, mas sim a família, a união dela. E está aqui, né? Todo esse exemplo. Nossos sinceros sentimentos aos familiares, aqui perdi um amigo e um conselheiro nas horas mais difíceis.